O 12º Batalhão da PM, com sede em Sorriso, vai receber a partir do dia 9 de novembro o curso de graduação de formação de soldados da Polícia Militar. A turma será composta por 45 alunos já aprovados em concurso público realizado no ano de 2013. Ao todo serão 10 meses de curso, que capacitará os policiais a atuar nas ruas contra a criminalidade. O capitão Inácio é quem comandará a equipe técnica, que dará apoio aos alunos e instrutores durante os dias de formação. Segundo ele, Sorriso já está pronto para receber os novos policiais. Sorriso vai ser um núcleo, uma extensão da escola de formação de policiais, escola de formação de praça da PM, onde aqui nós teremos toda a infraestrutura que havia em Cuiabá, e os policiais aqui formados, assim como os que formaram em todo o estado, onde existiram polos, sairão com o técnico de segurança pública, podendo atuar na prevenção de crimes e na defesa da sociedade. De acordo com o comandante da PM de Sorriso, o major Jorge Almeida, a vinda do curso para o município é resultado das diversas cobranças feitas à Secretaria Estadual de Segurança Pública. O governo do estado tem sinalizado várias melhorias no âmbito da segurança pública em nosso município, e uma delas é a abertura dessas vagas aqui para o município de Sorriso, que com certeza, grande parte desse efetivo que formará aqui no município, ficará aqui também na região do terceiro CR, que é o terceiro comando regional de Sinop, e todos irão ganhar com isso, a sociedade, a polícia militar vai ganhar bastante com isso, que vai aumentar a capacidade operacional do nosso patalhão. E quem ganha com isso é a sociedade como um todo, trazendo uma maior sensação de segurança aos nossos munícipes. A previsão é de que o curso comece no dia 9, havendo a possibilidade da data ser prorrogada. Mas, de acordo com o comandante, o quartel já está estruturado para receber os alunos.